Arrindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu Deu até pena quando eu vi a mãe da morena colando cartaz no poste do desaparecimento Virou manchete, fui pro balanço geral Campanha na internet, vários compartilhamentos A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu A bebê tá, a bebê sumiu Tá dando a xereca na casa do Didi Piu Dona Maria, não fica preocupada Que sua filha tá sentando pros quebrados A sua filha tá sentando pros quebrados A sua filha tá sentando pros quebrados